Oi, gente! Gente, temos uma convidada especial, minha amiga Juliana Louise. Vim aqui passar férias na casa da Jujuba, mas a gente não resistiu. A gente veio gravar pra vocês. Você vê a situação das férias. É. Enfim, hoje a gente trouxe uma finalização pra vocês, mas uma finalização diferente. Gente, a finalização hoje vai ser assim, repleta de produtos que a gente nunca usou. And a gente vai sortear pra ver qual vai o maior produto, entendeu? A gente não quer só testar os produtos novos, produtos diferentes. A gente vai fazer um sorteio, então eu não sei o que eu vou usar. É, vai ser um mistério ainda. E aí a gente vai ter que fazer misturinha também, né? Cada um vai pegar uns três produtos e a gente vai vendo aqui o que vai dar. Então, se vocês gostam de vídeo de finalização, já cliquem aqui no gostei. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E corram pro canal da Ju também, se inscrevam lá, porque a gente gravou um vídeo de tratamento. Então, além de pegar a dica da finalização, vocês já pegam a dica aí do tratamento. Se eu tiver precisando de uma super hidratação, você vai gostar demais. E aí a gente é caseira, né? É só coisa que você já tem aí na sua casa. Então, bora lá. Vamos começar. Canta papelão. Nesse potinho tem todos os produtos que vamos usar. Isso, a Ju começa tirando orelos aqui, vamos ver. Babosa. Ah, babosa da escala. Eu tava curiosa pra testar. Eu só vi que você queria ver. Então, babosa da escala. Vai pra Ju. Vai, amiga, vou mexer aqui bem. Nossa, eu tô apreensiva, amiga. Tá difícil de abrir, cara. Óleo pinga da Lola. É engraçado o nome desse óleo. Pinga. Pinga na máscara, pinga no creme, pinga na palma da mão. Ele é um óleo de cenoura e oliva. Eu colocaria um cheiro. Pinga em mim. Vai ser essa casa que eu não gostei. Pinga ali. Ai, meu Deus do céu. Ah, uma gelatina, por favor. Ai, Seiva! Se eu finalizar, essa vai ficar perfeita. A Seiva da Soul Power. Ai, vamos ver que ficou bom de água. Live-in Ruby Rose. Gente, eu tô muito curiosa pra testar esse live-in. Mas eu tô um pouco apreensiva, porque, ó, pra todos os tipos de cabelo. A gente já fica assim. E a gente já fica assim. Será que vai dar certo no cabelo cacheado? Vamos ver. Minha duplinha tá bem mini, né? Ah, é, amiga. Ainda bem que você tem direito a mais um produto, né? Ah, é? Porque o negócio aí tá... Nossa, tá um pouco difícil, mas vamos ver. Live-in Pantene. Cara, como eu vou fazer isso? É mesmo? Já tem o creme de pentear. Tem uma Seiva. Ainda tem o live-in. Metade do cabelo a gente passa um. É mesmo? A gente passa outro. Quero ver. Ah, e o que sobrou, então? Foi? Então... Creme de pentear seda, boom, volumão. Esse vídeo eu não usei também. Eu nunca testei esse aqui. Desses produtos todos aqui, eu só usei a Seiva. O resto eu já tava, assim, tudo curiosa pra testar. Só bora. Gente, meu cabelo tá aqui de úmido pra seco. Eu já sei o que eu vou fazer um pouco aqui. Tá desembaraçando primeiro. Tô aqui desembaraçando um pouquinho. Eu vou começar, gente, aplicando o óleo. Ele é bem cheiroso. Nossa, quase... Vou aplicar antes aqui no cabelo. Nossa, o cheiro é muito bom. Meu, ainda tá sendo um mistério aqui, tá? Eu fiquei interessada nesse óleo, gente, porque ele é um óleo, tipo, bem nutritivo. Ele tem realmente, né, esse negócio da cenoura, oliva. E ele é liberado. Só que ele é cheiroso. Muitos óleos, assim, né, que são liberados, muito naturais, às vezes, eles têm um cheiro meio forte. E esse aqui é muito, muito, muito cheiroso. Eu acho que eu vou misturar. O que você acha? Mistura os dois, Levin? Eu acho. Ou então você aplica, tipo, primeiro de forma geral. Depois o outro você vai aplicando mais... Vai pesar, né? Não, não vai, não. Então, pra dar uma malemolência aqui pro cabelo, eu vou aplicar o Levinho primeiro da Pantene. Nossa. É cheiroso, viu? Nossa. Nossa, maravilhoso. Nossa. E a embalagem é bonitinha, né? Aí, gente, eu vou borrifar aqui um pouquinho de água, porque o meu cabelo tá bem seco. Eu tô gostando de usar mais água, acredita, pra finalizar o cabelo. É. E bem que eu fiz aquela da bacia, você lembra? Aham. E eu gostei bastante do resultado. O cabelo ficou muito hidratado, assim, bem macio. Ó, passei de maneira geral aqui, só pra dar uma malemolência pro cabelo. Esse aqui, gente, eu vou aplicar de forma geral, assim como você fez, viu? Esse da Ruby Rose, ele é de argila rosa. Aí, é isso que eu tô me deixando aflita, gente, é porque ele é pra todos os tipos de cabelo. E aí, a gente fica meio assim... Não, vamos ver a textura. Vamos. Deixa eu ver. Eu tô, assim, curiosa. Tem uma textura até... Brocinha, né? Brocinha. Ah, ele tem um cheiro bem suave. Bem suave. É, gostou, assim, de boa. Curioso, né? A argila rosa, eu nunca vi nenhum produto de cabelo, assim, né? Não, aqui tem várias coisas. Ah. Elaborado com argila rosa, panthenol, fitoestratos de bardana, salvia, limão, agrião, era e quilaia. Promove a ação, condicionante... Nossa, tem várias coisas. Você precisa de um dicionário pra saber o que é que é. Não é? Eu não faço ideia que eu tô passando o cabelo, mas já... E agora, eu vou vir fazendo a finalização com escala babosa. Esse aqui eu nunca usei, esse é assim, apreensível. Eu também não usei. Eu só usei o de vira o potão. Tem um cheirinho de ervas, mas é um cheirinho agradável. Tem. Mas também é um cheiro suave. É suave. É um cheiro suave. E a consistência dele é de médio pra ralo. Cremes da escala, eu percebo que eles são mais levinhos. Mas eles acabam, tipo, definindo bem. Apesar de ser ralinho, tem uns que definem bem. Esse levinho, eu tô sentindo... Não sei, ele tá deixando o cabelo bem macio. Tipo, se aplicar muito... Vai pesar? Vai pesar, eu tenho essa impressão. Você espera de um creme que seja... Pra todo tipo de cabelo que seja mais leve, né? Mas por ele ter embalagem pequena, talvez ele tenha esse negócio tipo... Aplica pouco. Ai, menina, ainda tem a seiva. Socorro. Ah, é verdade? Socorro. Ó, vou fazer igual eu faço geralmente com gelatina. Faço o creme com o cabelo inteiro. Aí depois eu peço nas pontinhas só com a seiva. A seiva já... Ufa, já caiu, querida. Ela é bem líquida. Eu já tinha usado em outro vídeo. Só que como eu usei um creme que definia muito, não deu muito certo. Porque, tipo, eu não vi o que ela fazia de verdade, sabe? Aí você não conseguiu perceber. Eu sinto que no meu cabelo ela salva. Tipo assim, quando eu faço uma finalização cagada, ou uma finalização muito leve, se eu passo ele, ele ajuda a definir. Ah, gente. Então vamos lá, né? Eu vou usar o Seda Boom Volumão. Aí esse daqui tem depantenol e óleo de macadâmia. Ah, e tem bem o cheirinho de seda. Bem aquele cheiro, assim, nostálgico. Nostálgico. Bem característico. A seiva, ele é tipo... Tem um nome diferente, né? Eu falo assim, cheio de uma seiva. Mas ele é tipo como se fosse uma gelatina bem, bem líquida. Isso, ele tem essa textura bem aquosa. Nossa, ele falou bem junto. Gêmeos. Vou aplicando aqui, mecha por mecha. Ultimamente eu tô gostando mais de definição. Volume eu gosto de usar pra desencolher, assim, o cabelo. Por isso que eu tô com medo do creme ficar muito leve. Mas como a gente veio com esse leave-in antes, eu acho que não vai ficar tão leve assim, não. O bom é que a gente tem, tipo, se a sua finalização der errado, você tem uma seiva que no final dá pra dar uma salvada. Eu tenho o olhinho que no final dá pra dar aquela salvada, assim. Nossa, eu espero mesmo. Não tem fé que vai dar certo. Não vai precisar fazer nada. Nossa, vai ficar incrível. O cheiro aqui tá muito bom. Essa mistura aqui. 50 camadas de produto no cabelo, meninas. Olha, se essa finalização ficar boa, eu já patentei. Né? Olha. Eu tô fazendo só a fitagem padrão mesmo. Eu tô passando os dedos, aí eu faço a escova depois. E ferro. Vai dar certo. Ah, contem pra gente aqui nos comentários quais desses produtos vocês já testaram. Ou vocês querem testar. Enfim, contem aí pra gente o que vocês acham desses produtos. Se tem algum que, sei lá, é o queridinho de vocês. Vão contando aí pra gente. Já aproveita e deixa qual o seu tipo de cabelo também. Isso, pra gente ter uma ideia. Gente, eu não vou separar mechas muito pequenas. Vou tentar fazer algo assim mais de boas. E a Ju já tá terminando a finalização dela. Eu tenho um pouco cabelo demais. Tem. Eu tenho muita aqui. Agora aqui eu vou pra etapa final. Tá certo. Que eu vou até passar mais nessa franjinha pra ficar mais infinito. Já terminei, no caso. Agora eu vou ficar aqui, né, mais duas horas. Deixar secando aqui. Depois eu termino de secar com o secador também. Fechou? Enquanto isso, eu vou terminando aqui as minhas mechas e a gente já volta. Prontinho, gente. Finalizamos aqui. Aplicamos toda essa penca de produtos. Agora a gente vai esperar secar um pouquinho e depois usar o secador, né, pra dar aquele voluminho que a gente gosta. Desencolheu um pouco. Mas o que você achou? Você acha que vai dar certo? Ah, espero que sim, né? A minha dúvida é se ele vai ficar murcho, porque tem um... Ah, um dos produtos, né? Tomara que não. Eu acho que um... Eu não sei. Mas eu acho que vai definir. Tá definido. É, tá bem definido. E eu tô sentindo um negócio assim do óleo. Eu tô só com medo dele ficar... Transferindo. Nós veremos. A gente já volta. Vem, vem. Amiga. O que? Tem o cabelo, hein? O que? Achou. Você gostou? Gente, vocês estão preparadas pro resultado final? Um, dois, três e... Vocês estão? Conta aí, Ju. O que você achou? Olha, eu achei que não ia dar certo. Eu confesso. Mas deu muito bom. Ficou perfeito. Tá muito brilhoso. É, e a gente tá nessa. Não sabemos qual produto deu tão certo assim, mas o conjunto ficou perfeito. Exatamente. Depois eu quero testar todos separados assim pra eu ver. O meu cabelo, eu achei que ia ficar pesado, mas tá muito, muito leve. Tanto que eu fui batendo o secador, ele foi pegando volume mesmo. Então o creme não pesou. E tá muito cheiroso, muito macio. E é isso. Eu gostei. Não, não sei. Amiga, me deu muito certo. Gostei do resultado. Foi definido. E volumoso. Foi super show. E é isso, gente. Contem aí pra gente nos comentários qual desses produtos aí vocês já testaram. Se tem algum que vocês gostam. Como a Ju falou, coloquem o tipo do cabelo de vocês pra gente pegar as dicas. Mas tem que falar pra vocês, viu? O tratamento que a gente fez. Você ajudou pra esse resultado maravilhoso. Exatamente. A finalização deu certo, mas o tratamento fez toda a diferença. Então corram pro canal da Ju e confiram lá a nossa hidratação caseira. E é isso. Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.